Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a ascensão do fascismo na Europa. Então, vamos ter um grande objetivo aqui, que é tentar compreender esse grande fenômeno político, que vai ser determinante para o acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Você lembra do momento da glória do Império Romano? Como será que os italianos se lembram desse seu passado glorioso? Esse passado que eles conquistavam toda a região ao redor do mar Mediterrâneo. Você lembra do projeto romano do Mare Nostrum? O fascismo vai tentar idealizar um retorno a esse passado glorioso, um retorno ao Mare Nostrum. Vocês lembram quais os motivos que levaram ao acontecimento da Primeira Guerra Mundial? Como ficou a situação da Itália nessa Primeira Guerra Mundial? Vamos lembrar que no começo a Itália estava aliada com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, mas ela não entrou na guerra naquele primeiro momento. Em 1916, ela passou a entrar na guerra junto com a França e junto com a Inglaterra. Isso porque ela tinha promessas territoriais, promessas e indenizações caso entrassem. Mas isso não se concretizou. Por causa disso, a Itália, apesar de ter estado no lado dos vencedores na Primeira Guerra Mundial, ela se considerou uma perdedora, porque ela não recebeu os lucros reais que haviam sido prometidos em territórios e indenizações para sua participação no conflito. E ainda teve que amargar a perda de soldados, pessoas mortes e o custo da guerra que ela teve. Mas você já ouviu falar de uma ditadura? O que é um governo ditatorial? É quando uma pessoa manda e exerce o seu comando sem consultar as outras. Mas você sabe o que é uma ditadura totalitária? É algo ainda mais pesado. E aqui nós temos alguns dos grandes ditadores totalitários. O totalitarismo é um movimento típico que surgiu no século XX. Você não tem ele antes na história. É só a partir daqui. Então, aqui nós temos vários grandes líderes considerados totalitários e que vão participar da história do nosso século XX. Você já pensou como seria viver em uma sociedade em que tudo na sociedade, a sua escola, a sua família, a vida pública, fosse altamente hierarquizado e militarizado? O comportamento das pessoas nas ruas? E o que você fala sobre as liberdades e os direitos individuais? Você gosta que respeite seus direitos individuais, as liberdades? Será que um governo que desrespeita isso é um bom governo para a gente? E aí nós vamos falar do fascismo na Itália, que é um primeiro tipo de governo totalitarista. A palavra fascismo, muito famosa, vem desse objeto aqui. Esse machado com várias madeiras circulando e prensando ele. Porque assim, a força da União Militar, inquebrável. Uma vara só pode ser facilmente quebrada. Mas várias juntas. O conjunto dos cidadãos, não, esses são mais fios de quebrar. E vamos falar, obviamente, do grande líder do fascismo italiano, que eu trago aqui uma descrição para vocês. Benito Mussolini. Um militarista que saiu do próprio país para escapar do serviço militar. Um adepto do futurismo que era visto como um charlatão pelos seus companheiros. Um ateu que fez acordo com a igreja e terminou invocando Deus em seus discursos. Uma pessoa bastante contraditória. Nesse vídeo, nós falamos sobre a ascensão do fascismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.